Oi gente tudo beleza? Eu espero que vocês estão aqui para o segundo vídeo do dia e isso mesmo teve outro vídeo se você não assistiu corre lá ver que ainda vai dar tempo combinado não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui no outro também bom agora nós podemos fazer uma coisa no Adopt Me mas que coisa é essa do que eu estou falando calma aí que eu vou explicar mano calma aí que eu vou explicar pra vocês vocês estão vendo alguma coisa assim no meu pet em mim que vocês estão vendo que tá parecido que tá igual isso mesmo galera quem falou chapéu isso mesmo o Adopt Me agora está vendendo os itens os acessórios ali do jogo né que a gente usa nos pets pra gente mesmo usar eu acabei comprando chapéu de arco-íris galera isso mesmo chapéuzinho de arco-íris esse chapéuzinho aqui eu comprei ó e aí mano eu coloquei no bate eu equipei no bate né que a gente compra lá na loja de acessórios o chapéuzinho de arco-íris dele então a gente ficou vestido igual mano eu amei aí aqui o Adopt Me acabou publicando algumas das coisas que eles estão vendendo lá né os acessórios e os mesmos acessórios que vocês estão vendo aí dá para botar nos pets né que é os que a gente compra lá na lojinha com bug certo e agora a gente compra os para usar na gente de Robux para estar combinando com o pet antes isso não era possível claro tem algumas semanas aí alguns dias que eles publicaram isso né e eu achei uma coisa muito maneira mano assim que você tiver Robux se você tiver condições você gostar é claro né você pode estar então comprando os acessórios aí aí você pode se vestir igual o seu pet assim igual eu tô mano eu gostei muito disso aqui gente eu abri um baú antes né daquele baú mais barato e saiu aquele negócio ali que eu achei lindo eu achei lindo aquele negócio ficou tipo um babador de bebê mano nossa o bate-dragon com a carinha redonda é muito bebê galera nossa muito fofo esse pet aqui mano nossa é fofo eles fizeram um bichinho fofo assim né mano eu acho que nem um pet ganha de assim tipo fofura eu acho que esse pet aqui é o mais fofo que tem no jogo mano e ele ficou bonitinho ali com aquele babadorzinho né que não é um babador e o chapéuzinho de arco-íris mano ficou fofíssimo então agora você já sabe se você já sabia beleza se você não sabia você está sabendo que você pode se vestir igual o seu pet ficar com o loop o loop não né mano look nossa você vai ficar com o look combinando igualzinho o seu petzinho e vai ficar muito legal a gente vai fazendo um rolê tava arrasando no look no visual mano tava arrasando total aqui eu fiquei muito feliz galera tipo assim ó porque eu achei eu acho bem legal fazer isso aqui né mano eu acho que esse joguinho assim ele é bem inocente né a gente bota umas roupinhas agora a gente pode combinar as roupinhas da gente eu acho bem legal esse jogo aqui esse jogo não tem maldade é só chato quando as pessoas vem tipo escamar no jogo fazer umas coisas erradas aí se não joguinho mano é 100% assim inocente né um joguinho bonito aí eu recomendo muito esse joguinho aí para todo mundo que é muito legal mano ele é até tipo um anti-estresse assim né para você que é criança adolescente adulto assim mano igual eu já adulto mano e tá jogando um joguinho ele é bem anti-estresse eu gosto muito desse joguinho mano e agora eu vou poder me arrumar arrumar meus bichinhos e eu acho muito legal isso aí galera tipo não tem maldade nenhuma é totalmente inocente aí as coisinhas né então basicamente galera é isso agora você já sabe que você pode se vestir como o seu petzinho e arrasar todas mano arrasar nos looks total aí bom eu estou aqui fazendo o segundo vídeo do dia e hoje é esse pet que eu tô voando aqui mano esse pet aqui é o pet da brincadeira beleza vocês estão entendendo eu já tinha falado lá no outro vídeo você já assistiu outro vídeo bom agora esse é o segundo vídeo você respondeu a pergunta lá do primeiro vídeo se você não respondeu corre lá mano vai dar tempo ainda tem um tempo passo ainda vai dar tempo se não respondeu a pergunta do primeiro vídeo vai lá e responde combinado aí você volta aqui depois né galera você volta aqui e termina de ver esse vídeo aqui bom basicamente eu estava aqui vendo as offers né por um dos bat dragons vendo as offerzinha depois já equipei uma girafinha aqui mano equipei uma girafinha topzera aqui né para a gente ver as offers aí e galera também eu gostaria de dizer para vocês que um doutor Hamilton nasceu galera e na sequência dos dias eu vou estar colocando para vocês que eu gravei eu fazendo ele não sei mega nenhum e nasceu um doutor Hamilton de novo galera isso mesmo aí mano já estamos com o doutor Hamilton de novo acho que a terceira ou quarta vez que eu tenho um Corvo Mega mano e sempre vou colocar o nome doutor Hamilton sempre vai ser esse nome aqui galera tá independente assim se eu trocar se eu fizer de novo se eu vim Corvo Mega em troca vai ser sempre doutor Hamilton então ele tá de volta no canal aqui galera ó a gente fez aí foi antes de ontem o doutor Hamilton e eu fiquei muito feliz que eu tava sentindo falta do meu Corvo Mega galera tava sentindo falta então tá aí galera tá de volta para o canal aí mano nosso repórter favorito aí o doutor Hamilton voltou com tudo mano voltou com tudo eu ia equipar o chapéuzinho nele me esqueci mano aqui ó mas basicamente é isso galera uma das coisas que eu não tinha mostrado não tinha falado para vocês né Corvinho voltou para o meu canal Corvinho está de volta dançando felizão aqui galera tava bem top bem feliz aqui estava vendo as ofertas por ele mas não vou trocar não não galera esse aqui por um bom tempo não vou trocar não mano aí basicamente a pessoa ofertou uma girafa neon que é bem boa né mano oferta boa mas pediu para mim adicionar quando na verdade era essa pessoa que teria que adicionar né porque tipo quando a gente vai para a caverna do Roplex lá galera é assim você tem que adicionar a girafa neon coloca a girafa com a caverna e mais alguma coisa pelo Corvo Mega né então basicamente é isso aí já equipei outro petzinho Mega aqui que seria o batidragon né mano poderoso batidragon da carinha redonda bom galera assim ó basicamente como é que vai funcionar a brincadeira hoje eu vou estar fazendo de novo uma pergunta ok e quem responder primeiro estiver certo leva mas hoje galera hoje vai ser uma pergunta difícil ok porque se for muito fácil galera aí não vai ter muita graça né então vai ser uma pergunta difícil vocês entenderam vai ser uma pergunta difícil não vale anotar várias coisas e colar todas as respostas aí que não não é justo daí com quem responder certinho tá galera não vale fazer várias anotações e colar tudo ali na hora que deu para fazer a pergunta não vale tem que ser apenas responder o que eu perguntar ok galera apenas o que eu perguntar vai ser uma pergunta razoavelmente difícil aí tá bom combinaram agora só prestar atenção aí no vídeo responde a pergunta do outro vídeo que eu fiz antes desse e volta aqui 8 horas da noite você vem aqui 8 horas da noite horário de Brasília e o primeiro que responder certo cumprir todas as regras não editar o comentário vai estar levando esse pet aqui o nome do pet é dinheiro mano vai levar o dinheiro para casa levar o dinheiro aí o seu inventário não esqueça de seguir as regras não edite seu comentário entre nos links da descrição são links seguros sempre cumpra as regrinhas para participar de todas as brincadeiras que eu ainda irei fazer aqui no canal combinado e outra coisa galera hoje vai ser puxada a pergunta e eu acho que quem ganhar vai estar lá em 20º lugar mano eu acho que ganhar vai lá em 20º lugar vai ser bem difícil pergunta então é isso um abraço para todo mundo fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo